Fala pessoal, então a gente está aqui começando o vídeo de hoje, eu tenho a Thalita que fez a produção da Jéssica Machado, que hoje está aqui fazendo a modelagem para a gente, a pegada hoje foi através do Airbnb, a gente conseguiu a locação aqui, depois eu vou deixar até o contato deles aqui embaixo na descrição, entendeu? A gente vai fazer as fotos começando aqui na cozinha, depois a gente vai fazer um pedacinho ali na sala e tem uma área externa lá fora também que a gente vai tentar fazer. Então é isso aí, está animando gente? Estou demais, partiu! É isso, então vamos para as imagens aí, vamos para o squat, simbola! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal